bom vou começar um novo vídeo sobre os últimos pincéis que eu andei fazendo na verdade são recuperações né é eu dei fazendo um uma série de análises né a partir de todos os pincéis que eu tinha feito em passado em 2008 2009 e acabei descobrindo coisas bem interessantes tipo os pincéis que achava que não serviam para nada são aqueles mais interessantes é o primeiro passo foi e esse aqui primeiro passo foi o dos cambas nós né é fazer ruído de tela que de origem alguns algumas modificações né nos nos comportamentos dos dos bruxes né que renderam ele muito semelhantes a bruxes molhados aquaredáveis e tipo e coisa desse tipo né então fiz uma série de de testes esse aqui esse nível aqui então uma série de de bruxes que parecem molhados né comportamento molhado suave né e são amostras desses pincéis e das suas texturas né esses aqui são um último pincel um dos últimos pincéis baseado no canvas nós né são testes aqui já se vê algumas pequenas repetições né do do ruído externo inclusive mozat fez um exemplo muito legal sobre isso né usando esse pincel aqui em particular é eu acho que precisa um pouquinho mais de definição nessas nessas bordas tal mas são detalhes né esses aqui já são os um dos metabrushes né que tá saindo fora e são os testes praticamente finais né provas de rabiscos né de como ele funciona né muito interessante que ele tem esse comportamento um pouquinho híbrido né dependendo da da força que você coloca né força relação força escala o comportamento do do pincel muda bastante outra coisa também é relacionada com o espaçamento né o espaçamento faz mudar muito o comportamento do pincel eu vou fazer uns testes com uma seleção de de pincéis que já praticamente estão prontos mas primeiro que a fazer um último a uma última excursão de todos os testes que foram feitos né aqui teve um um desses é a série wet e wet noise né que produz coisas realmente muito legais né essa aqui foi uma série de pequenos esboços né que eu fiz para uma sequência de nuvens imaginárias tal e eu gostei demais desse efeito aqui ele parece alguma coisa muito seco né parece quase a fresco agora que me veio a palavra certa isso aqui parece muito com têmpera parece muito com tempo mas para fazer o salto para oleoso é eu acho que isso é possível através de de desse tipo de desse tipo de do modo né que você usa né se multiplicando em overlay isso influencia muito a a qualidade pitórica né a intensidade do tom né nesse caso aqui parece muito com uma coisa entre aquarelo e fresco né e é fresco e aí eu fiz aí eu fiz continuei fazendo os testes né esse aqui são alguns testes que eu fiz com vários testes né com o gimp 2611 e depois o gimp painter e com várias curvas que eu testei no 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 na wacom eu criei um script com várias curvas e ia selecionando de curva em curva e vendo como que era o comportamento né desde vamos por duras né comportamento duros né que é o caso dessas curvas aqui até é comportamentos híbridos né por exemplo essa aqui é uma muito mórbida né super mórbida mais rápida essa aqui é uma curva em s que é dura no começo e mórbida no final isso aqui é isso aqui é isso aqui é uma uma curva em s um pouquinho mais suave da precedente isso aqui é uma outra curva forma de sino né mas é uma curva mórbida também e andei fazendo os testes em cima desses metabrunches né pra ver mais ou menos o comportamento que eles tinham aí comecei fiz ainda continuei fazendo esses testes fiz identifiquei uma curva padrão pra mim que no meu caso está mais para uma curva desse tipo né é suave ou mórbida né fiz as diferenças de espaçamento né é alguns testes tal individuei algumas coisas bem interessantes como por exemplo nos molhados um jitter bem suave é por exemplo nesse pincel aqui que rende a coisa desse jeito aqui então é interessante realmente entendeu quer dizer poucas poucas alterações faz com que o pincel vire uma outra coisa bom a importância de todos esses testes foi o seguinte que é impossível segundo eu é impossível criar um um preset que respeite a mudança quer dizer se você cria um preset com uma série de configurações né que é eles estão muito ligados com o comportamento da tablet do ambiente que você troca de tablet ou troca de ambiente ou então a curva é diferente esse comportamento muda também então é praticamente imprevisível certos efeitos então a coisa melhor a ser feita é explicar como você pode repropor esses efeitos né partindo de parâmetros bem simples como esses aqui né por exemplo no caso do Gimp Painter né trabalhar com escala mínimo escala mínimo escala o poder a força né o smoothing tem uma pequena variação o flow tem uma boa variação né mas principalmente são esses três parâmetros aqui tá isso é que que joga todo toda toda a questão né então você criar um por exemplo um parâmetro aqui fixo e implementar isso num preset e depois ir numa outra máquina um outro computador não quer dizer que isso vai funcionar então é a opção aqui é mais de fazer pequenos vidros e de cada pincel e explicar como isso pode ser mudado como isso pode ser feito né claramente você tem que ter ativado essas coisas aqui por exemplo a as dinâmicas do 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 brush uma outra coisa interessante é a questão do aplicação do jitter no 28 essas duas coisas aqui vão estar separados então por exemplo toda essa parte de dinâmica vai estar separada e bem mais complexa e bem mais articulada essa outra coisa aqui por exemplo essa questão escala a minimum scaling power também ela vai estar separada ela vai estar dentro das dinâmicas então provavelmente vai ser o caso de criar algumas dinâmicas que servem para reproduzir algumas das coisas que a gente conseguia fazer com o Gimp Painter né uma coisa assim importante que eu acho que é todo esse trabalho é está começando a gerar pequenos frutos né primeiro foi aquele a questão do do dos meta branches que por enquanto só tenho dois mas eles vão gerar outros né outros trabalhos outros outras séries também a coisa interessante também é o seguinte que é na medida que você vai aprendendo a como construir pincéis de tipo dinâmico gui você vai vendo que muitos pincéis tem comportamento semelhante a entre si porque é devido a a a questão as dinâmicas que você coloca nas dimensões os comportamentos que você aplica nas dimensões por exemplo no caso meu que eu tenho um pincéis muito baseado com pontos né que são pontos é malhas e malhas redes bem finas né pequenos traços e tal ele se repropõem quase sempre todos dentro eu consegui por exemplo repropor um o mesmo efeito que eu consegui no meta branch 1 e 2 com uma série de bristols né por exemplo esse aqui é um bristo esse aqui esse aqui é o mesmo bristo só que ele dá um outro efeito porque porque as dinâmicas no compramento de seguir são diferentes então nesse caso aqui eu tenho provavelmente eu tenho rotação 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 e uma dimensão de angular nesse caso aqui você vê é um chato né muito os pontinhos são bem nítidos né são 20 camadas eles giram entre si giram um ponto de concentrado é no caso eu tenho esse aqui no outro caso tem esse aqui então originalmente eu tinha feito esse pincel como se fosse um bristo mas ele tem um comportamento dependendo da como você compõe a dinâmica do pincel gui né por exemplo isso aqui é um uma dimensão só aquele esse outro aqui são duas dimensões esse aqui é um fixo né esse aqui é o sharp e esse aqui é o soft então o soft e o sharp é esse aqui é o sharp e esse aqui é o soft tá aí eu pego o mesmo pincel mesmo pincel que esse aqui é esse aqui de baixo olha o que ele dá e pego esse aqui de cima que é o de cima olha o que ele dá aqui porque aqui eu tenho comportamento diferente da mesma sequência de imagens então no caso me dá uma coisa eu noto uma imagem bem precisa né quase de de pincel de um bristo bem comportado e aqui de uma coisa mais aquarelada tal né então a tentativa seguinte é fazer alguns exemplos vamos diminuir fazer um exemplo baseado esse essa dimensão aqui que eu tô usando aqui aqui é um é um a 5 300 dpi esses são vários vários tipos de pincéis né são praticamente aquele wet né que é o bristo a variação do bristo então você pode dar uma certa qualidade eles trabalham muito veloz né esses aqui são 100 por 100 pixels dimensão escala 1 a 1 né ver se eu colocar em 2 o que que acontece funciona bastante bastante legal então desde quando dá umas enroscadinha mas tá funcionando dentro de um certo padrão eu tô com 2 ali tentando desenhar aqui tentando desenhar alguma coisa que faça um sentido né temos os atrasos então e aí tem um pouco de atraso mas também estou trabalhando com um pincel muito grande também é um pincel bastante tem esse aspecto meio molhadinho né esse aqui já é o sharp né que é tem esse esse ruído de fundo que ajuda bastante a criar uma certa textura né aqui uma textura legal né aqui uma textura legal né aqui aqui eu tô vendo que eu não tô mudando muito a dimensão do do pincel né praticamente trabalhando quase que com dimensão 2 aqui aqui então ele tem um comportamento bem bem legal né aqui aqui um aqui 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 é uma sensação assim de se pegar a distância um a um aqui olha aqui que vem fora aqui o trabalho é até um pouquinho melhor né muito interessante e aí os pincéis que estou usando aqui são bem simples né reduzir um pouquinho tamanho de umas formas muito pequeno ainda maior é que já começa vou pegar um outro aqui esse aqui se quer pra esses aqui que é um dourinho né como funciona uma forma muito legal muito onde que está aumentando ele bom eu acho que já é uma boa uma boa demonstração né tem que reduzir um pouquinho mais de 20 nessa dimensão é isso aí e 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 aí